A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar para a oposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo, nas datas mencionadas. O ofício do senhor Flávio Franco Silva, presidente da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, encaminhando moção de protesto dessa Casa Legislativa contra a situação precária da rodovia MG 455, datada de 27 de setembro de 2018. Do senhor Carlos Henrique da Silva Santos, chefe da Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, prestando informações relativa aos requerimentos números 11.299 e 11.300 de 2018, datados de 11 de outubro de 2018. O ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnica Legislativa da Secretaria de Casa de Casa Civil, prestando informações relativa ao requerimento de número 10.785 de 2018, datado de 25 de outubro de 2018. O ofício do senhor Mário Rodrigo Júnior, diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre, prestando informações relativa ao requerimento número 10.788 e 10.797, ambos de 2018, datado de 15 de outubro de 2018. O ofício do senhor Paulo César Fum, chefe do Gabinete do Prefeito de Contagem, prestando informações relativa ao requerimento 11.433 de 2018, de 15 de outubro de 2018. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Em votação, requerimento 11.629 de 2018, requer seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, e ao topista Fernão Dias, pedido de providências para instalação de radares de controle de velocidade nos trechos da rodovia BR-381 Fernão Dias, no município de Perdões, compreendendo os quilômetros 671 e 674, no sentido do Estado de São Paulo. O autor é o deputado Duarte Bechir. Requerimento 11.691 de 2018, turno único, requer seja encaminhado ao Tribunal de Contas da União, pedido de informações consubstanciadas, cópia dos relatórios de auditoria e de inspeção elaborados por este tribunal, que tenham por objeto trechos ferroviários no Estado. O autor é a Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Requerimento 11.692 de 2018, turno único, requer seja encaminhada a aviação Sidon, em Birité, pedido de informações sobre a regularidade e a motivação da instalação de duas roletas, uma sobre a outra, em ônibus que circulam neste município, conforme relato encaminhado a este deputado. O autor, Comissão de Administração Pública. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado os requerimentos. Declaração de voto, senhor presidente. Deputado João Leite. Senhor presidente, queria especialmente agradecer ao deputado Ulisses, especialmente que nos deu o quórum para a realização dessa reunião e aprovação dos requerimentos, agradecer também a nossa consultoria, está ali a Cristina Magalhães. Nós estamos solicitando o Tribunal de Contas da União, depois de todas as audiências, a audiência que V. Exª, deputado Celinha, acompanhou no Vale do Aço, em Patinga e todas as outras, ao final disso tudo a NTT encaminhará o Tribunal de Contas da União, para que o Tribunal de Contas da União deu aval na antecipação da renovação das concessões ferroviárias. O importante é que nós ganhamos tempo. Nesse governo é impossível a antecipação da renovação, porque o Tribunal de Contas, que veio aqui na nossa reunião, na comissão, não tem mais prazo para dar o aval para a antecipação da renovação nesse governo, neste ano. E nós estamos solicitando ao Tribunal de Contas da União toda a análise que eles vão fazer, especialmente algo que interessa muito a V. Exª, que é a ligação de Belo Horizonte com Vitória. A análise vai ser feita pelo Tribunal de Contas, tem uma área específica do Tribunal de Contas da União, e nós vamos ter, então, para o próximo ano, e já no nosso relatório final, a proposta de um ciclo de debates, nós vamos ter elementos importantes que vão posicionar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e Minas Gerais mesmo, em relação à renovação das concessões ferroviárias. Agradecer, então, aos deputados pela aprovação. Nós vamos ter um documento vigoroso, um forte documento e muitos argumentos para tratarmos dessa questão tão importante para o nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Leite. Eu quero também, deputado João Leite, parabenizá-lo pelo trabalho que V. Exª está desenvolvendo na Comissão Extraordinária Pré-Ferrovias Mineiras, ganhando esse tempo, que certamente vai dar a essa comissão a possibilidade de continuar defendendo os interesses das ferrovias mineiras nesse processo de nosso Estado, de Minas Gerais. E, se vai mesmo acontecer renovação, Minas Gerais possa ser respeitada e valorizada dentro desse processo, e V. Exª tem hoje um papel destacado e muito responsável nessa comissão. Quero parabenizá-lo. Passando para a ordem do dia, sobre a mesa, os pareceres de redação final do Projeto de Lei, 3.900 de 2016, 4.946, 4.971, 4.977 e 5.225, ambos de 2018. Em discussão, os pareceres, encerra a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado os pareceres de redação final. Terceira fase da ordem do dia, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Deputado Cláudio, do Mundo Novo, para apresentar requerimento de sua autoria. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte, Comissão de Comunicação e Obras Públicas. O deputado que se refere, subscreve requerer a vossa excelência, nos termos do artigo número 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a implantação de passarela na BR-262 pela concessionária Triunfo, Concebra. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria, passo a presidência ao deputado João Leite, para que possa colocá-lo em votação. Assumindo a presidência e aproveitando também, deputado Céline de Sintrossel, para parabenizar o deputado Cláudio, do Mundo Novo, que já estreia nessa casa, trabalhando, apresentando requerimentos, preocupado com a segurança da nossa população. Parabéns pelo requerimento. E essa comissão, sem dúvida, acompanhará para que tenha uma resposta imediata. Requerimento, deputado Céline de Sintrossel, sua excelência, requer que seja solicitado ao DR-MG, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, providências que garantam a duplicação da MG-235, do trecho que se inicia no Parque de Exposições, até o trevo da BR-354, município de São Gotar de Minas Gerais. Deputado Céline de Sintrossel, autor em votação o requerimento. Srs. Deputados, que o aprovam, permaneço como se encontram. Está aprovado o requerimento do deputado Céline de Sintrossel, a quem eu devolvo o comando dos trabalhos para presidir essa audiência da Comissão de Transportes. Agradeço ao deputado João Leite. Recebemos correspondência do deputado Inácio Franco, solicitando que anexa a nota técnica 2.859-A ao Projeto de Lei nº 5.439, de 2018. Determino a anexação ao Projeto de Lei. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto